Puta vida, irmão, tá doendo tudo aqui Bom, meu querido A boa notícia é que hoje Quer dizer, hoje eu acordei todo cagado, atropelado aqui Mas estou com seus diamantes, viu? Fique tranquilo Nós da Motopotatoes estamos aqui Pra garantir a sua segurança Vamos continuar o nosso serviço? Vamos Então vambora, mano, eu já falei pra você que eu tô sem carro, né? Eu te mandei no SMS lá do celular Pra quem não viu ontem, eu e o Matheus estávamos Pegando diamantes, né? Um trampo muito difícil O Matheus pediu minha proteção, não só minha proteção Mas também a minha carga, né? Então eu tô carregando Também uma grande parte da carga dele E aí a gente tava jogando ontem Aí tivemos problemas aí, batemos o carro Deu uma queda de memória Em todo mundo, mas tudo bem, tamo junto E vamos, e é gostosa Quer dar um rolezinho aí? Ah, vai se ferrar, piranha Você entendeu o que ela falou, mano? Mina grossa Que isso, Matheus? Matheus, você tá bem, cara? Tô, tô Deu uma tontura, eu caí Caraca, a mulher quer que eu dirija, mano? Eu não tranquei a porta direito, velho Eu caí, velho Meu Deus, mano Que susto você me deu, moleque Vambora, tio Caraca, tio Matheus deve estar loucão, velho Matheus deve estar preocupado com os diamantes deles Estamos aqui com algumas pepitas de diamantes Da nossa bunda, né não? Moleque, você me deu um susto Eu tava falando com a mina ali da rua Você acelerou e pulou do carro Falei, pronto É que deu uma tontura, saca? É, que vocês que me deram diamante Trabalham muito, velho Você precisa tirar um tempinho pra você, entendeu? Mas também, né, cara? Hoje eu tomei um Eita, moleque Tu tá dirigindo um loucaço? É sério isso? Calma, não Eu não tô com 0,8, não Caralho, tio Caralho, moleque Eu tô preocupado, velho Tô preocupado com... Olha, mano Como ele tá dirigindo, meu amigo Quase, mas não muito Matheus, é o seguinte Eu vou entrar com você Deixar o carro aqui mesmo Boa Tá bom, tá bom Foda-se Eu vou entrar com você E aí eu vou te passando Assim que você vender Eu te passo a próxima carga, beleza? Beleza Eu vou ficar no fundo da loja Protegido Porque se alguém entrar E tentar fazer alguma coisa com você Eu paro a tentativa, entendeu? Beleza Vambora, mano Agora, agora É a hora tensa Entendeu? Sim, pode ir passando a primeira aí Ah, demorou Vou te passar Vem cá, vem cá Quando você consegue carregar? 17 só? É, só 17 Tá aí, mano Vai lá Passa a próxima Beleza Cola aí Enviar 17 Vai lá, meu querido Fica tranquilo Que sua guarda está sendo bem feita aqui Estamos tranquilos no servidor E quando chegar no banco lá A gente termina o nosso serviço tranquilo Cara, eu tô pensando em arrumar o trampo de caminhoneiro Cara, eu fiquei sabendo ali no jornal Ali no jornal que tá chegando o novo trabalho de caminhoneiro aí Mas ainda não chegou, cara As agências estão se adaptando ainda Achei que já tinha chegado Eu vendo o jornal também Daí eu falei assim Ah, velho Vamos ver quanto que dá, né? É, ainda não chegou não Ainda é diamante, é Tem uma movimentação suspeita ali Ô, Matheus Você conhece esse cara aí que entrou na loja? Não, não conheço não Beleza Vamos só ficar atento, né? Caralho, moleque E a preocupação aqui? Nossa, uma rodada aí Mais 17, querido Bom, como você tá com o dinheiro Eu vou dar uma volta aqui pela rua E ver se tá tranquila, tá bom? Tá bom Acabei, Juanito Vambora, cara Vamos lá pro carro Deu uma grana boa? Ah, deu 17 mil Contando com o dinheiro que eu já tinha Ué, você tem que fazer o cálculo depois, nego Eu fico com 30%, lembra? É Quanto que você tinha aí na mão? 7 mil Então deu uns 10k, procede? É, deu 10 mil Beleza, então Mano, 3 é meu 7 é seu Que venham muitos outros trabalhos como esse Não é mesmo, meu querido? Quer continuar fazendo os trabalhos aí? Cara, eu preciso de novos clientes Mas vamos terminar aqui o seu job E depois eu vou dar uma volta E ver que outros clientes eu consigo Mas qualquer coisa que você precisasse me dar um toque Tem bastante gente suspeita Vamos pra um banco próximo aqui Ah, beleza Já pagou minha parte, tá suave É Boa, garoto Vamos lá que a gente já faz o depósito juntos Molecado, a parada é a seguinte Ah, não valeu muito a grana Realmente não valeu Não foi uma puta grana Assim, já paga mais do que qualquer emprego aí, entendeu? Mas a gente tá angariando clientes pro motoclube Agora imagina, mano 5, 6 motoqueiros fazendo vários serviços assim Desde 3, 4 mil Juntando a grana pro motoclube, entendeu? E outra Foi meu primeiro cliente Cobrei só 30% A gente vai cobrar mais e mais com o tempo, tá ligado? Essa é a parada Fiquem tranquilos aí Que foi uma boa, mano Matheus é o nosso primeiro Caralho, mané Acho que tu atropelou um cara Para no banco Eu vi, eu vi Vamos pro banco, vamos pro banco Você tá dirigindo bêbado, porra Eu vou ter que ficar com o seu carro Você tá loucaço, moleque Eu vou ter que ficar com o seu carro Vem, vamos depositar, vamos depositar Depositar... 2,800 aqui Vamos lá, qualquer coisa Se alguém me perguntar Eu que tá dirigindo o carro, beleza? Beleza Vamos chamar o Samu pra ele Vamos, vamos Com licença, o senhor tá bem? Senhor? Matheus, ele não tá respondendo A gente tem uma decisão a tomar aqui Ah, o Samu tá vindo Pera aí, Matheus, pera aí, Matheus Matheus, esse cara aqui tá cheio de arma, cara Sério? É, a gente não atropelou um cara qualquer não A gente atropelou um maluco aqui Cheio de arma, mano Você parece um criminoso, moleque Faca É daí, porra Ô, ô, senhor, tudo bem, senhor? A gente tá aqui pra te ajudar Ainda logo, a gente vai ter que sair daqui Ah, Matheus, vamos embora, vamos embora A ambulância já tá vindo, tá bom? Tá bom Deixa eu dirigindo, Matheus Você tá bêbado Opa, veículo na contramão aí, jovem Foi, a gente tava prestando socorro aqui Pro cara que você acabou de atropelar Quê? Eu nem vi ninguém Você acabou de passar por cima de um homem Você não viu? Eu não vi Eu fui roubado O cara tá me roubando O que que tá acontecendo aqui? Que porra Não, filho da puta Ele tá me assaltando, meu amigo E aí tu dá um soco em qualquer pessoa Que tá passando a rua Tu é maluco, porra? Foi mal, foi mal, foi mal Eu tava desesperado Eu tava me tirando do carro Não, vocês tão tudo errados Você tava na contramão A gente tava resgatando aquele rapaz Que tá ali no chão Então resgatando de novo Ele tá vivo aqui A gente tá esperando o Samu Cuida dele aí Vambora, Matheus Vambora, Matheus Que a gente tá cheio de arma Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Presta socorro aí Falou, otário Tinha arma pra caralho, Matheus Tinha arma pra caralho, velho Dá pra arrancar uma grana disso aqui Eu acho que eu vou ficar com essas armas dele, Matheus Cara, uma das coisas que eu queria Era realmente traficar armas, entendeu? Isso aqui foi uma possibilidade maneira Traficar armas, dar dinheiro, velho Porra, dá uma grana, Matheus Se eu conseguir mais armas Eu te coloco no esquema Deixa eu só levar a gente pra uma garagem Vambora, vambora Que eu preciso do meu carro Matheusão Nosso serviço tá completo Espero que tenha gostado Quando eu abrir o Motoclube Eu entro em contato com você, demorou? Sempre conto com a sua indicação aí Pra novos clientes Muito obrigado, viu, querido? É nóis Agora é o seguinte, mano Eu vou aproveitar que eu vim aqui Não tem ninguém por aqui, velho Vamos dar uma olhadinha O que foi isso? O que aquele cara tinha, mano? Ele tinha uma pistola de combate E 190 balas Ele tinha um cacetete Uma escopeta Com 27 balas da escopeta E uma submetralhadora, cara O maluco tava munido de arma, tio Mano, agora o negócio é o seguinte Vamos vender essa porra dessa arma Deixa eu pegar aqui o meu carro aqui Mano, é o seguinte, velho Ó, eu sei que tem algumas pessoas Que precisam de arma Quem tem dinheiro nessa porra São os mineradores, certo? Mano, vamos vender essa arma Pros caras que tem dinheiro, entendeu? Eu só não sei quanto de dinheiro Eu consigo fazer com uma arma dessa, mano Eu vou tentar fazer uma grana Com essas armas, tá ligado? Mano, nossa, moleque A gente ganhou muito na loteria, velho Com aquele atropelamento Puta que pariu Como é que eu posso fazer, mano? Eu preciso de ideias De mandar um anúncio no Twitter Que eu tô vendendo arma Sem falar que eu tô vendendo arma, tá ligado? Porque, pô, como é que eu vou falar Ah, tô vendendo arma, pessoal? Tem que ser uma parada Uma parada que não levante muitas suspeitas Não é mesmo? Vendo nerfs profissionais Olha, vendo nerfs profissionais É boa também, hein? Barra Twitter Vendo nerf profissional Interessados Contactar 7569 Calma, só agora que eu percebi Um erro Um erro daqueles que eu fiz, né? Vamos lá no meu carro Vamos guardar as armas aqui Cadê? Porta-malas Deixa eu colocar aqui A pistola, certo? A 12 E a SMG Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Com o combate Dinheiro sujo E receita de extras Essas coisas aqui Eu preciso me livrar, velho Ah, preciso guardar a munição também, né, velho? Vou também colocar uma parte da munição, né? Então, por exemplo A gente vai vender a nossa combat pistol Ai, ai, não pode vender com tanta bala, não, velho Senão ela pode tornar um risco pra gente, então 30, com 30 tiros, certo? E aí a Pump Shotgun 27 Beleza, então tá tudo guardadinho aí Ó, o cara mandou Estou à procura de uma nerf Olha aí, ó Deixa eu responder o cara aí Pequena, média ou grande? Beleza, mano A grande é a escopeta A média é a metralhadora E a pequena é o revólver, né? Pequena ou grande Dependendo do valor Tá, vamos responder E vamos marcar o encontro A pequena tá 30k E a grande 100k Se fizer a pequena por 17k Eu pego Beleza 20k com 60 Não, 45 balas Beleza, mano Vamos esperar só o cara responder aí, né? A gente tá esperando Fechou, então Me encontro onde vende diamantes Beleza, então Eu tô com SMG Amo 200 Tá, essa aqui eu vou equipar Foda se foi emboscada da polícia, né? Não, mano Parar o carro numa região mais propícia pra eu fugir, né? É agora Boa tarde Boa tarde É, você que me enviou a mensagem? Eu não Então, beleza O senhor é o quê? Vendedor de diamantes? Eu tecido outro Sim, sou vendedor de diamantes Ó, se você precisar aí de ajuda Eu consigo carregar aí 110kg Faço sua proteção armada Consigo te ajudar a carregar mais Chegar a salvo aqui E depositar o dinheiro a salvo Demorou? Ah, sim, beleza Qualquer coisa eu te falo Beleza Obrigado Nós Pô, mano A gente tá só encostado aqui por enquanto Esperando o cara das mensagens, né? Deixa eu enviar pra ele aqui Tô na porta da loja Me fala como você está vestido Beleza Agora é só esperar o maluco aí chegar E ele não respondeu como é que ele vai estar vestido, né? Boa tarde Boa tarde Nerfs aí? Ah, tenho sim Tenho sim Vamos ali no canto pra eu te entregar Me entrega a metade agora E já te entrega as munições, entendeu? Pra você ficar tranquilo Tá bom Porque eu tenho que vender ali os dívidos Ah, tá Caralho, moleque Eu tô muito tenso Eu não sei vocês Combat pistol amo Enviar 50 Recebi Ah, seu inventário tá cheio Acho que eu ia precisar vender coisa lá dentro Tá bom com você, vamos lá Estamos passando por alguns momentos de tensão aqui, meus queridos Pior que o cara demora duas horas pra vender os diamantes Porque carrega 80 mil Não vendeu o suficiente não, querido Eu tenho um outro trabalho pra fazer, velho Dá 100% Puta que pariu Trabalhar com rico é foda, velho Os caras são muito folgados, mano Falou aí pra vocês, hein Bom trabalho Falou, querido Igualmente Ô, querido Cuidado aí, viu? Tem um monte de assaltante aí pela rua, velho Você vai assim, na boa Ah, sim Assim, se eu precisar daquele trabalho que você me falou Eu te aviso Não, mas mesmo assim Mesmo sem precisar, fica ligeiro, velho Aqui, te faço uma pergunta, rapidão Fala tu Você vende arma separada? Só arma? Tenho algumas em estoque ainda aí Nerf, né? Aquelas arminha que eu tiro a dardo, sabe? Então Isso, isso A gente tem uma metralhadora Quanto que tal, mãe? Uma metralhadora Uma pistola, de preferência A pistola a gente tá sem no momento, querido Eu vendi a última já Mas se eu descolar alguma, eu te aviso Beleza Você quer pegar meu celular aí? Eu quero, hein Anota aí, ó É 9107569 Aí é só mandar Pedir a Nerf pequena Eu entro em contato o mais rápido possível Vamos lá, vamos lá Deixa eu te entregar aqui, ó Primeira metade Já vou te entregar Enviei Você mandou o resto Já vou te mandar também o revólver Tá aí, querido Se alguém te perguntar Você nunca me viu Beleza? Beleza Falou Valeu Muito obrigado Até mais Até Vambora, 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 vambora Vou passar lá no banco Depositar essa grana aqui Eu vou pra uma agência menos suspeita Então a agência aqui é suave As agências aqui perto São complicadas, entendeu? Porque é tudo alvo de assalto Por causa dos caras do diamante Então a gente vai pra uma agência Um pouquinho mais longe E garante a nossa tranquilidade Moleque, eu tô pisando que nem louco aqui O motivo é simples, né? Tamo com dinheiro para caralho Vambora Moleque, playboy 18 mil, mano Você tá maluco? Ele tem que tacar na cota, cusão Tão cheio da grana Nossa, mano Você tá maluco Bom, vamos fazer o seguinte A gente precisa agora Cara, primeiro de tudo Eu preciso trocar de roupa Porque essa roupa aqui Tá fedendo horrores Mas eu acho que eu vou aproveitar A situação, velho A gente viu que os caras do diamante Estão tudo trabalhando Vocês acham que um sequestro De um vendedor de diamante Rola ou não rola? Rola? Rola um sequestro? Rola um sequestro? Então beleza Só que pra isso, né, velho Pra não sujar o nome do motoclube A gente vai ter que trocar de roupa aí Um bonezinho desse aqui Estilão supreme Ó, esse aqui tá manta Beleza, dá pra tampar nosso rosto bem Entendeu? Aí agora pro corpo Vamos ver se eu consigo achar Uma jaquetona aí Que deu Que essa jaqueta aqui Tá maneira, porra Então eu me inconspico, porra Demorou Agora o negócio é o quê? Vamos meter um sequestro O sequestro é simples, velho A gente vai meter o carro ali Numa região bacana, entendeu? Circular Vamos circular Cadê o negócio aqui, ó Vambora Agora o negócio é simples, mano A gente vai encostar ali Do outro lado do muro Então, é aqui É aqui onde fica o corre dos diamantes, né? Dá pra circular de boa E achar E sentir a movimentação Aqui no bagulho, entendeu? É o seguinte Eu vou largar o carro Lá naquela saída do fundo Porque aqui a fuga É bem tranquila, mano É Ó Não quero levantar suspeitas, não Porque é o seguinte, mano Se não tiver o boato De que tem assaltantes Pela região Os caras vão parar, entendeu? Os caras vão parar De solicitar meus serviços De segurança Boa noite, querido Você Você vende diamantes? Vem cá, vem cá, vem cá Eu tenho É por seguinte Tá muito perigoso Eu tô vendendo Eu tô vendendo Nerf Você só entendeu? Nerf Pra proteção Eu percebi que você Você se veste bem Você tem uma moto bonita A chance de você ser assaltado É muito grande, cara É muito grande Sim, mas no momento Eu tô sem dinheiro aqui Nem deve me comprar Mas o que você faz De trabalho? Do que você trabalha? Eu tava trabalhando de Uber Uber de moto? Mas agora eu tô desempregado Desempregado? Tá Tem certeza que não quer uma Uma arminha de Uma arminha? Uma Nerf? Pra se proteger? Só pra, né? No momento, não Não Mas quando eu for vender Uns diamantes Ah, então você tá planejando Vender uns diamantes? Tô Tô pensando aqui Eu vim aqui conhecer Pra ver o que a gente Entendi, entendi E essa moto é rápida? É boa É boa Z1000, né? Ah, Z1000 é boa? É uma boa Pra cara, hein? Tem cara de ser cara Essa aqui, hein? Mais ou menos Acho que foi Sessenta e poucos mil Sessenta mil de Uber, hein? Eu trampava de Samu antes Ah, Samu Entendi O Samu paga bem também, hein? Na época eu tava trabalhando Eu não pagava Mas tem um tempo que eu saí Ah, entendi Você tem certeza que você não quer uma arma pra sua proteção, né? No momento, não No momento, não Então, meu querido Vem comigo Não reage Não fala nada Vai, vai, vai Pro fundo, lá pro fundo Vai, vai, vai Você quer um sequestro Perdeu, Playboy Vambora, vambora Você acha que você vai me enganar com esse papinho aí? Terno, motinho importada Se você tentar qualquer Mas eu não tô com nada aqui Quieto Se tentar qualquer gracinha Eu vou sentar uma bala na sua cabeça Tá entendendo? Quanto que você tem na sua conta aí? Tô com dois mil Então passa Me passa os dois mil Me passa os dois mil agora Vai, 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 vai Mas tá no banco Quanto que vale a sua vida? Nada Tem 800, seu fudido? Certeza? Certeza? Certeza Pode olhar aí, pode olhar aí Ih, rapaz Por que que você caiu? Você tá bem? Foi só um tirinho no pé, porra Você me atirou Porra, mas você caiu, caralho Não era pra tanto não, amigo Tinha batido de moto Tinha batido de moto Bom, foi vacilão Tomei ferido aqui, mano Não quis pagar pela sua vida Aí é um problema Eu vou chamar um SAMU pra você Só deixa eu ver aqui Se é só 800 que você tinha no bolso mesmo Não é mesmo? Pera aí Pera aí Ih, cara Polícia, polícia O rapaz aqui Ele tá machucado O rapaz aqui Mentira, seu polícia Ele me deu um tiro Ele me deu um tiro Eu quero os dois quietinhos Não corre não, rapaz Foda-se, vambora Foda-se, deu ruim Foda-se, foda-se Tem alguém vendendo diamante Parou, parou, parou Parou, mão pra cima Mão pra cima, mão pra cima Mão pra cima, cuzão Mão pra cima, mão pra cima Vai, vai, vai Põe a mão pra cima Levanta a mão, levanta a mão Do diamante Termina a sua venda Termina a sua venda Caralho, velho Como que a polícia chegou tão rápido, mano? Termina a sua venda Terminou Quanto diamante você vendeu? Não vai, não tenta reagir Não tenta reagir Quanto você vendeu aí, diamante? Passa a grana, seu fodido Passa a grana Passa o que você tiver E você vai ficar bem Tá com problema na sua voz aí Passa o dinheiro Passa o dinheiro Vai, se não vai rodar Se não vai rodar Vai ser ainda banido Vai, caralho Sem reagir Quanto você tem no bolso aí? Vai, fala rápido Quanto você tem? Beleza, 2k Tá bom Eu preciso da sua ajuda Você vai levantar a mão A gente vai sair devagarzinho aqui A gente vai até o meu carro Que tá lá no fundo Você vai ficar comigo Até eu me livrar da polícia Demorou? É, tá bom Vambora Vai devagarzinho Vai devagarzinho Vai andando Vai andando Aô, PM Peme, é o seguinte Eu não quero encrenca Eu não quero nada Eu tô ajudando a polícia recentemente Tô até um pouco rouco Tô ajudando a polícia recentemente Não quero encrenca Só quero sair aqui de boa O rapaz aqui tá mudo Tá assustado Eu vou parar de apontar minha arma Se você parar de apontar sua arma Eu não tô apontando a arma Nem tô com a arma na mão, rapaz Então beleza Eu parei de apontar minha arma aqui Não quero PM atrás de mim, hein Peraí, peraí, peraí Não, peraí Peraí, peraí Volta, volta, volta Volta, volta, seu fudido